Mas que história é essa? Nós vamos sim, o Gates vai matar a frente. Cala a boca! Lenny, cala a boca e escuta. É uma armadilha. Para pra pensar. Ele está mandando CDs pra você, pra assustá-lo. Você vai sair correndo, desnorteado, ele vai meter uma bala em vocês e vai incriminar você. É, você tem razão. Eu tô indo. Vai morrer por causa disso? Hein? Vai morrer por causa dessa droga? O que você tá fazendo? Escuta! É a sua vida que está em jogo. É a sua vida que está em jogo. O tempo é real. Você está ouvindo? O tempo é real. É hora de ver a verdade. Não ver clipes. Você entendeu? Lenny, ela não te ama mais. Talvez até tenha amado, eu não sei, mas ela não ama mais. Essas emoções estão desgastadas. Agora é hora de trocá-las. As lembranças a gente pode apagar, Lenny. Eu não sei porquê, mas tem que ser assim. Você já esteve apaixonada por alguém que não retribuía o seu amor? Já sim, Lenny. Já estive. Você não deixou de amá-lo, não é? Ou talvez de entendê-lo ou perdoá-lo? Acho que não. Mas não deixou de querer protegê-lo. Não é? Quando eu conheci a Faith, era só mais outra... outra fugitiva... que transava com os homens para comprar a droga. só mais uma alma perdida. E a voz dela me... assustava. como se pudesse agarrar toda a dor e a fúria do mundo inteiro e combiná-las em uma só voz. E eu ajudei. Eu prometi que estaria sempre ao lado dela para protegê-la. Olha, não se trata do que está na cabeça dela, mas do que está na minha. Eu não posso quebrar a minha promessa. Eu acho que é tudo o que me resta. Não é não, Leni. Vamos lá. Vamos para a festa. É muito sucedida. Eu quero verdadeiramente...